Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento à EDC por a realização de mais este evento digital. Sobre a minha introdução, eu limitei-me a apresentar alguns dos pontos basilares das conversas que temos tido com os nossos clientes e a Daina Trace convidou um cliente a participar, que é o Banco CTT, para poder o banco dar a visão sobre a temática da banca e como a Daina Trace está a trabalhar em parceria para ajudar o banco nesta transição digital. Eu acredito que a temática setorial é muito importante e, portanto, fazer o debate com base nos diferentes setores ajuda-nos a ir mais profundamente às questões, ajuda-nos a compreender e a partilhar mais as necessidades de cada um dos setores e, portanto, este modelo, na minha ótica, fará todo o sentido porque pode criar o combustível para acelerar ainda mais esta transição e esta transformação digital que todos os setores, de uma forma ou de outra, estão a vivenciar nos dias de hoje.